Ela me vê, cê tem que ver, o que ela faz essa mina é maluca Falou que gosta de me ver cantando e perguntou, amiga, é o DS? Tô sonhando, me belisca Pense pra mim, tira foco no ouvido, falou, se quiser tira, mas é sem paixão no meu coração Eu tato em resumo, acha que vai me ganhar com um só olhar, tá muito enganada Eu já fico louco, maluco, se vejo qualquer rabinho de sara Vou dar saber que eu sou cachorro, cretino e muito assanhado Deus me fez pra eu ser livre, não usar aliança e não ser casado Então larga esse papo que eu sou exímio em tudo que eu faço Bota papo de cachorro, desde menor eu já sou vacinado Vê se não fica com raiva se um dia eu passar e fingir que eu nunca te vi Se alguém me perguntar se eu te peguei eu vou começar a rir porque Eu sou mentiroso, sou sim, eu sou um cretino, sou sim, mas trouxa foi você que veio atrás de mim Ela me vê, cê tem que ver, o que ela faz essa mina é maluca Falou que gosta de me ver cantando e perguntou amiga É onde é esse? Tô sonhando? Me belisca! Vai! Pense pra mim, tira foto no ouvido, falou se quiser tira tudo Mas é sem paixão no meu coração Eu tato em resumo, acha que vai me ganhar com um só olhar, tá muito enganada Eu já fico louco, maluco, se vejo qualquer rabinho de sara Vou dar saber que eu sou cachorro, cretino e muito assanhado Deus me fez pra eu ser livre e não usar aliança e não ser casado, por quê? Então larga esse papo que eu sou exílio em tudo que eu faço Contra papo de cachorro, desde menor eu já sou vacinado Vê se não, vê se não, fica com raiva se um dia eu passar e fingir que eu nunca te vi Se alguém me perguntar se eu te peguei eu vou começar a rir porque Eu sou mentiroso, sou sim, eu sou um cretino, sou sim, mas trouxa foi você que veio atrás de mim Eu sou mentiroso, sou sim, eu sou um cretino, sou sim, mas trouxa foi você que veio atrás de mim E na Detona Punk são vários lançamentos Murilo Azevedo, o mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Tal, tal, tal Azevedo, efeito colateral Tal, 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 tal Obrigado.